Salve, salve, tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, Márcio Oliveira aqui, seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma edição do Top 5 Melhores Aplicativos da Semana para o seu Smartphone Android. Exatamente, aqueles aplicativos que foram destaques, dessa semana eu trago numa lista aqui super para você, super. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui já com o primeiro aplicativo. Antes, é claro, deixa o seu like para fortalecer esse vídeo, não custa nada, meu brother, deixa o like lá e seja feliz, isso mesmo. Vamos começar com o aplicativo, um navegador da Microsoft, o Edge, só que esse é o Edge Developers, o Edge Dev. Olha só que incrível esse navegador, eu vou mostrar para vocês, claro, sempre com aquela qualidade dos produtos da Microsoft, que é sempre muito bom, não é verdade? Bom, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem essa interface toda bonita aqui, você pode escolher a aparência do seu navegador, mas não é isso que traz ele para a gente, é as ferramentas. Aqui embaixo você tem esses três pontinhos aqui, no qual você dá um toque aqui, aqui você vai ter algumas abas de favoritos, históricos, coleções, downloads que você venha fazer no navegador, configurações. Em configurações você pode vir até aparência e está mudando ali para o modo escuro, para quem gosta do modo escuro. Vou mudar aqui para o modo escuro, legal. Outra coisa que nós temos aqui nos três pontinhos em ferramentas também, é a opção de você, deixa eu passar aqui, a opção de você transferir um arquivo para um outro dispositivo usando o Drop, tá? Olha só, você pode entrar aqui no Drop, é uma maneira simples de enviar arquivos, anotações em todos os seus dispositivos, móveis e PC. Você pode compartilhar um arquivo do seu celular para o seu computador de uma maneira muito fácil e simples, utilizando aqui o Drop, tá ok? Eu não vou entrar aqui para não estender muito aqui sobre esse aplicativo. Beleza, vamos entrar aqui no site então para a gente ver aqui, eu gosto de entrar, vamos entrar aqui no UOL, tá? Vamos procurar aqui na busca UOL, entrei aqui, bacana, olha só as ferramentas, vamos ver se aumentou aqui nos três pontinhos as ferramentas. Como vocês podem observar, aumentou. Eu tenho a opção, pessoal, de traduzir esse site aqui totalmente, se ele estivesse em inglês, eu poderia clicar aqui e ele faria a tradução do site para mim. Maneiro, né? Eu posso adicionar os favoritos, localizar alguma coisa na página. Eu quero procurar, por exemplo, uma palavra em todo esse site aqui, em toda essa página aqui. O que eu faço? Eu venho aqui em localizar na página e escrevo ali a palavra que eu quero localizar e vai ser localizado aqui. Então, tem bastante ferramentas muito úteis. Eu também quero, por exemplo, eu quero converter todo esse texto em voz alta. Eu posso fazer isso, tá? Olha só, abrir página no modo voz alta. Aqui é só eu ativar o volume e pronto. Ele já vai ler tudo ali para mim. Olha só. Tá vendo? Então, tem ferramentas muito legais aqui. Esse Microsoft Edge, o navegador em developers para o seu Android. Agora, eu quero trazer para vocês um editor de fotos aqui, bem legal, que se chama LD. Eu vou abrir aqui para vocês. Ele é um espetáculo, esse navegador. Ele é muito light, tem uma interface muito bonita, como vocês podem observar. Simples também. Eu vou clicar aqui em Choose Image para abrir uma imagem. Vamos pegar uma imagem aqui, então. Pegar essa imagem desse garoto aqui. Vocês conhecem? Conhecem? Bom, olha só. Ele consegue colocar fundos, fazer efeitos na imagem. Bem legal. Aqui nós temos o modo Dark Pure, que é o modo Color. Você pode estar escolhendo aqui uma cor para deixar a sua imagem ali. Olha só. São cores bem legais, umas cores realistas para você estar utilizando. Claro, você vai encontrar algumas cores que estão no modo Pro, que você precisa pagar pelo aplicativo. Olha só. E aqui em cima eu tenho outras categorias de efeitos. Olha só. Eu tenho o Classic, no qual eu posso estar colocando luz na minha foto. Aí você vai da sua criatividade, da sua imagem. Por exemplo, você está no campo, você está à noite, você pode colocar luzes. Há luzes que você quiser. Algumas luzes aqui são pagas, mas essas aqui são de graça. Só você pode estar ajustando a sua imagem com uma determinada luz. Bem legal, né? E aí você tem Light Volume, você tem muitas outras aqui. Overlaves. Outros efeitos que você pode estar adicionando. Por exemplo, aqui em Overlaves, você pode estar ajustando o efeito dentro da imagem ali. Enfim, use e abuse desse aplicativo tem bastante efeito para você usar a criatividade dentro das suas imagens. Bom demais. Outro aplicativo que eu trago aqui para você também é o aplicativo Game Turbo Buster. Pessoal, esse aplicativo, eu vou abrir ele aqui para vocês. É um aplicativo que estava temporariamente gratuito na Google Play Store. Naquelas promoções de aplicativos que eram pagos e ficam gratuitos, né? O desenvolvedor coloca gratuito. Esse aplicativo, eu tive a sorte de encontrar ele na semana que ele está gratuito. Dá uma olhadinha lá, vou deixar o link na descrição do vídeo. Talvez ele ainda esteja gratuito. Olha que aplicativo. Se tiver, baixe que é um aplicativo muito top para você que quer um Game Turbo Buster. Além de fazer a otimização do seu celular, tá? Liberar RAM aí do seu celular. Eu vou clicar aqui para otimizar. Ele tem também a otimização de gamers, tá ok? Olha só, ele está fazendo aqui o Turbo Bust. Olha só, enquanto ele está fazendo ali o Turbo Bust, eu vou mostrar aqui o GFX Tool. Abrindo aqui. Esse aqui, pessoal, é para pessoas que jogam jogos aí no celular aí, que tem um entendimento melhorado sobre essa plataforma aqui. Aqui ele vai desabilitar alguns movimentos, alguns efeitos, vai aumentar o FPS do jogo, resolução de tela. Você pode ajustar tudo por aqui. Então, olha só que aplicativo bacana, né? Muito legal. Se você é jogador gamer de celular, dá uma olhadinha com carinho nesse aplicativo, nessa tela aqui de GFX Tool, para você estar acertando o seu game aí no seu celular, tá ok? Olha só, bacana, né? Gratuitamente, temporariamente gratuito na Play Store esse aplicativo aqui. Outra coisa, aqui você pode adicionar os seus games, tá? Vou abrir aqui, ó. Pô, deixa eu ver se eu tenho algum jogo aqui. Aqui eu tenho Street of Rage, Dany. Tem jogo de futebol. Olha, até que eu tenho bastante de game. Bastante? Não, você tem dois. Asphalt. Beleza. Coloquei aqui meus jogos aqui. E toda vez que eu for jogar um joguinho no meu celular, eu entro aqui no aplicativo Game Turbo Bust e abro o jogo por aqui. Por quê? Porque o aplicativo vai otimizar o celular para o jogo rodar de boa, para o jogo rodar otimizado, sem travar, sem lags. Porque às vezes você abre o jogo pelo modo convencional, você tem outros aplicativos abertos, você tem outros aplicativos consumindo memória, processamento do seu smartphone. O que acontece, resulta o seu jogo rodar com lag, rodar travando. Aqui não. Entrou pelo aplicativo, abre o jogo por aqui. O aplicativo otimiza, na verdade, o celular para que o jogo rode perfeitamente. Muito bom esse aplicativo. Dá uma conferida lá na Play Store. Link dele na descrição do vídeo. Próximo aplicativo, Keep Safe. Tá ligado quando você quer esconder uma foto ou um vídeo da sua galeria, você não quer deixar exposto, aquela foto, aquele vídeo na sua galeria, o que você faz? Você esconde ela no seu celular dentro desse aplicativo aqui. Que legal. Vou abrir para vocês, eu vou permitir aqui o acesso. Entrando pela primeira vez no aplicativo, você clica em entrar. Aí você precisa fazer um login aqui para você recuperar a sua senha depois. Porque toda vez que você entrar no aplicativo, ele vai pedir senha. É um aplicativo seguro. E depois que você faz o seu login, você tem acesso às suas fotos e vídeos que você escondeu aqui dentro do app. Vou fazer o login rapidinho aqui. Olha só pessoal, dentro do aplicativo é assim que funciona. Olha só. Aqui você pode adicionar itens para ficarem escondidos aqui dentro. Aqui eu tenho todas as minhas pastas de imagens e vídeos, como vocês podem observar. Eu vou entrar aqui na minha câmera, pasta de câmera, e vou esconder aqui algumas fotos. Por exemplo, eu quero esconder essa, quero esconder esse vídeo aqui, quero esconder o que é mais aqui. Quero esconder essa foto, quero esconder a do Mário. Enfim, você escolhe as fotos que você quer esconder. Fez isso, você clica em importar, você vai digitar a senha aqui. Você precisa, quando faz o primeiro acesso, você precisa criar uma senha PIN. Para que você, toda vez que você entrar no aplicativo, você digitar essa senha. Então, eu vou clicar aqui em uma senha fácil, só para a gente ver aqui. Bem facinho mesmo, repetir aqui. Beleza, criei. E olha só, toda vez que eu entrar no aplicativo, eu tenho que utilizar essa senha. Então, cuide bem dela para você não esquecer. Caso esqueça, você pode recuperar pelo e-mail que você cadastrou no app. Vai ficar aqui, vai ficar ali as fotos que eu guardei. Ela só vai ficar tudo aqui, deixa eu permitir aqui. Entrando ali, vai ficar tudo aqui. Dessa maneira, bem guardadinha, bem reservado para você, só para você. E essas fotos que eu trouxe para cá, elas sumiram lá da galeria. Elas não ficam mais lá, elas vão ficar somente aqui. Fotos e vídeos. Então, esse aplicativo é uma ótima opção. Deixa eu entrar aqui. Olha só, eu entrei no aplicativo. Como vocês podem observar, eu vou entrar de novo aqui no aplicativo. Olha só, ele já vai pedir a senha PIN para mim, tá? Entrou na senha PIN, beleza. Esse aplicativo é uma ótima opção, então, para você esconder suas fotos e vídeos, para que eles não fiquem expostos na sua galeria. O último aplicativo de hoje é um aplicativo para você editar fotos. Mas olha só que edição bacana que fica para você criar, por exemplo, uma foto de perfil. Eu estou falando aqui do aplicativo Snap Peek. Olha só, ele tem várias coisas. Ele tem que transformar suas fotos em carton, tá? Eu vou transformar aqui em 3D carton. Vou escolher aqui uma foto para ele transformar, escolhi essa. Mas já já vou mostrar outros efeitos que ele faz aqui. Ele está transformando a minha foto em um carton. Olha que legal o resultado. Olha lá para vocês verem, pessoal. Já transformou a minha foto ali em carton, como vocês podem observar. Eu posso estar salvando essa foto aqui na galeria do meu smartphone, clicando ali. Ficou bonito? Vamos mostrar mais sobre o aplicativo aqui? Beleza, depois eu vou descartar aqui. Vamos voltar aqui. Outro legal aqui é efeitos. Vou clicar em CUT PAST. Escolho aqui um efeito. Olha só os efeitos que tem aqui, meus brothers. São muito legais para você estar colocando esses efeitos dentro de um avatar seu, onde você quiser. Por exemplo, esse efeito aqui. Eu quero esse efeito. Está fazendo o download do efeito. Eu escolho a foto, vai ser aquela mesma foto. Ele vai processar aqui. Beleza, é esse aqui que eu quero clicar em Confirmar aqui em cima. Agora aqui eu posso aumentar. Aqui, olha só que bacana, meu. Dá um efeito bem legal, né? O sombreado passando ali por detrás de mim. E entrando aqui. Olha só, posso utilizar essa foto em algum perfil meu. No Instagram, no Facebook, onde eu quiser. São várias opções de efeitos. Aqui embaixo eu posso estar modificando. Olha só, posso estar aumentando. Escolher aquele efeito que mais me agrade, né? Olha só esse aí, ó. Bacana, né? Show de bola, garotão. São várias opções aqui de efeito. Olha só que maneiro, mano. Mano, é doido. É doido, moleque. Olha só isso. Esse aqui não ficou muito legal, não. Então, são várias opções no qual você pode estar ajustando suas imagens. Aqui dentro, criando aquele efeito tudo bacana. Para a sua imagem aí. Olha outro maneiro. Estou aqui, mano. Estou aqui criando meus efeitos. Olha outro aí. Olha esse aqui. É, mano. É louco. Olha esse. Que legal, né? Coloca uma foto aí e brinca com esse aplicativo de criar esses efeitos da sua foto aí. Maneiro, né? Depois é só você clicar em aplicar. E você já pode estar enviando para o Instagram, Facebook. Ou vem aqui em mais e está guardando. Olha lá, já aparece até a pasta de arquivos escondidos. Que a gente acabou de mostrar fotos e vídeos escondidos ali, né? O KeepSafe. E está guardando em algum lugar aí do seu smartphone. Também até na sua galeria. Onde você quiser. Tá ok? Maneiro o aplicativo. Pessoal, finalizamos aqui hoje então. Espero, é claro, que você aí do outro lado da telinha tenha gostado desse vídeo aqui. Tenha gostado desses aplicativos. Se você conhece algum aplicativo legal, diga para mim lá nos comentários. Se você quiser algum aplicativo para um determinado tarefa que você deseja fazer. Marcio, será que tem algum aplicativo que faz isso? Pergunta lá nos comentários que a gente vai tentar procurar esse aplicativo para você. E trazer, é claro, aqui no Top 5 Melhores Apps da Semana. Beleza? Estou indo nessa. Amanhã tem vídeo 19h30, é claro. Espero você. Fique com Deus. E até amanhã. Não esqueça de deixar o like lá. Beleza? Fique com Deus. E até amanhã. Valeu! E até amanhã.